Olá, 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 veja bem que encontrei borrachinhas das princesas, já tenho a Aurora e a Ariel, tenho aqui mais duas, espero bem que uma delas, ou mesmo as duas, sejam novas, eu queria muito a Branca de Neve e a Cinderela já agora. Eu acho que foi dos primeiros filmes que eu vi da Disney, foi a Cinderela, e saiu uma Rapunzel, que não é repetida, eu acho que não tenho a Rapunzel, se não estou em erro, é uma edição limitada, ia dizer que era uma outra rara, mas é uma edição limitada, eu acho que estou para o contrário, vejam só, muito gira, muito gira, muito gira, vamos já na embalagem, já que estou na embalagem toda, com um bocadinho de sorte, vai-me sair, outra que eu não tenha, oh, sorte a mãe, está bem, é uma Ariel, nem eu vou tirar do plástico, que depois vai, mesmo assim, para a pessoa, a quem eu fizer o sorteio, e eu posso enviar, ou até mesmo para trocar, mas pronto, estou feliz, fiquei com uma Rapunzel, que é nova, e alguém, com sorte, pode ser que fique, como a Ariel, e eu agora não consigo fechar a caixa com a Ariel cá dentro, acho que a Ariel engordou, nestes segundinhos esteve cá fora, Ok, enquanto eu luto, consegui, não se esqueçam, deem o vosso like, bye, até para a próxima.